O novo campus da nova School of Business, em Carcavelos, é uma das maiores obras de arquitetura e engenharia destinadas ao ensino superior nas últimas décadas em Portugal. Vitor Carvalho Araújo é o autor do projeto de arquitetura deste imenso complexo, que vai revolucionar o ensino superior e que terá importantes impactos na economia, no mercado laboral e até no urbanismo do Conselho. O Júri da Nova elegeu por unanimidade a proposta do seu ateliê como aquele que correspondeu melhor ao desafio proposto. Pelo que lemos na ata do Júri, consegue conciliar aquilo que é uma utilização de um lugar absolutamente extraordinário, que é este, este é um lugar único, com as características do programa que falavam muito numa interação entre espaços exteriores e interiores, numa interação entre os diferentes utilizadores do edifício, professores, funcionários, alunos. E essa conjugação, que é uma conjugação que é explicável a partir da expressão formal do projeto, da maneira como os edifícios se organizam, se colam a este território, se posicionam em relação ao movimento aparente do sol, se equilibram intencionalmente os espaços exteriores com os espaços interiores, e os espaços que estão entre uns e outros. Eu penso que há um conjunto de respostas que o projeto propõe. Quando comparado com outros campos que naturalmente conhece e estudou, o que é que este tem de diferente ou de mais particular? Em primeiro lugar, tirar partido das características excepcionais deste lugar. Nós temos um sítio único, esta orientação de declive ligeiro que o terreno tem para sul, para o sol naturalmente, essa articulação com o território, com o terreno natural, tal como o Luz era apresentado, foi a nossa primeira preocupação. Temos muitos espaços que se calhar não têm uma informação identificada, mas são espaços que são destinados à promoção do encontro, são espaços de estudo informal, são espaços em que as pessoas permanecem de uma maneira voluntária e simpática e confortável para além dos tempos das aulas. Temos que identificar diferentes tipos de impactos, desde logo o impacto físico, material, incontornável. E esta transformação aqui tem em conta o facto de estarmos, como disse já, em linha de margem, em frente com o mar, estarmos com algum condicionamento relativamente à aproximação ou à vizinhança próxima com o Forte de São Julião da Barra, mas também com as instalações militares da NATO, que nos impuseram algumas condicionantes do ponto de vista até da altimetria dos edifícios. Nós olhamos à volta aqui e percebemos que esmagámos os edifícios, colámos-los voluntariamente ao solo. Temos uma mata periférica e um pinhal de mulheres mansos na periferia, no ascento do terreno. E depois vamos ter, eu usei ou temos usado a analogia da mão para falar do edifício, porque temos os dedos sobre os corpos letivos e temos o intervalo, os intervalos entre os dedos, que são espaços com um lago, com pumares, com jardins, zonas para naturalmente os estudantes poderem tirar partido deste clima muito particular que aqui se vive. Um dado particularíssimo em relação a este aspecto foi promover ou propor uma ligação direta pedonal com a Praia de Carcavelos, passando por baixo da Marginalto. Outro tipo de impacto, eu penso que são aqueles que decorrem da presença de um equipamento desta natureza num lugar como este, num concelho como este. Escusado será dizer que a Câmara de Cascais tem aqui um papel absolutamente relevante na capacidade de angariação deste investimento para o seu concelho e da sugestão desta localização. É à Câmara que isso se deve e é um mérito que a mais ninguém se pode atribuir. E isso seguramente terá impactos de naturezas diversas, de natureza social, de natureza económica, o facto de haver mais um polo universitário no concelho com estas características e estas dimensões. Pelo facto de se tratar de um campus universitário, portanto um programa muito particular e de uma escola que tem uma oferta formativa relativamente alargada, um programa que faz a listagem dos espaços para esta exigência funcional é necessariamente traduzido numa grande obra. Não há aqui nenhum risco de adjetivação excessiva. Nós estamos a falar de uma área de construção que anda perto dos 90 mil metros quadrados. Estamos a falar de uma capacidade de acolhimento de um número de alunos superior a 4 mil. E portanto esses são números que se traduzem naturalmente numa obra de grande dimensão. O projeto de arquitetura não deixou nada ao acaso. Na disposição do complexo, implantado em 10 hectares em frente ao mar e voltado para o sol, domina a transparência de uma obra ímpar em todos os sentidos e que vai dar um novo impulso ao dia-a-dia dos habitantes do Conselho de Cascais. O projeto de arquitetura não deixou nada ao dia-a-dia dos habitantes do Conselho de Cascais. O projeto de arquitetura não deixou nada ao dia-a-dia dos habitantes do Conselho de Cascais. O projeto de arquitetura não deixou nada ao dia-a-dia dos habitantes do Conselho de Carteras.